Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu estou participando do desafio Nina Secrets Collection. Essa roupa que vocês estão vendo aqui faz tudo parte de uma caixinha que eu recebi, que é muito linda. Essa caixinha é super pesada, de madeira. E a estampa é a mesma da Bomber. Vou mostrar antes o que veio aqui. Essa é uma caixinha de assinatura mensal, que sempre tem coisas diferentes. E nesse mês veio essa necessaire, super fofa. Pelo que eu percebi, tem tudo um tema com essa estampa. Então, acho que cada mês tem um tema diferente. Esse mês foi fashion. Eu achei muito lindo os detalhes de chavinha. Aqui dentro veio sombras em tons neutros. Tem marrom, preto e um mais clarinho. E veio também essa Bomber, que eu achei muito, muito linda. Dá pra ver? Olha, ela é super fofa. Eu amei esse detalhe. E é rosa. Vocês sabem que é um rosa. E também essa regatinha que eu já coloquei. Eu achei bem linda. Tipo, pra sair assim de noite e ficar bem linda. Ela tem um decotão aqui. E atrás também tem o decotão. Ah, não vai dar pra ver. Atrás também tem. E tem a chavinha. A jaqueta também tem chavinha. Amei, amei esse detalhe. Olha. Muito legal. E eles estão fazendo um desafio com várias youtubers pra fazer um vídeo com o tema de empoderamento feminino. Eu vou deixar o link tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem quiser pode comprar lá no site da Nina's Secret Store. Que lindo. Agora que eu vi que tem um metalzinho escrito Nina's Secret. Mas então, perdi o foco. Links aqui embaixo pra vocês. Vamos lá conferir, dar uma olhadinha. Que eu achei muito legal. Vocês sabem que eu adoro esse tipo de caixinha misteriosa de assinatura. E então, no vídeo de hoje, eu resolvi separar sete filmes e séries com mulheres girl power. Que são tipo super power, inspiradoras. E é o seguinte. Nós, mulheres, já conquistamos muita, muitas coisas durante todos esses anos. Só de pensar que antigamente mulher não podia votar, não podia estudar, trabalhar. Hoje nós podemos fazer isso e muito mais. Mas, porém, ainda existe um grande machismo em tudo. Em qualquer lugar que você vá, ainda tem muito, muito machismo. Seja nas letras das músicas. Seja no seu trabalho com os colegas de trabalho, com o chefe. Por mais que as mulheres tenham conseguido conquistar o direito de trabalhar. Ainda é muito difícil ver mulheres no topo, assim, da carreira. Como CEO, tipo, gerente. Pessoas com cargos importantes. Tem, óbvio que tem. Não tô falando que não existe nenhuma mulher, mas ainda a quantidade é bem menor do que dos homens. Ainda tem empresa que paga menos pra mulheres do que pros homens. Ainda, infelizmente, tem muita gente com pensamento machista. E eu tava vendo esses dias uma reportagem bem antiga do Masterchef, quando a Daisy ganhou. Eu nem assisti, mas eu vi as reprises com muitas atitudes machistas. E daí, quando a Daisy ganhou, foi tão emocionante. Acho que todas as mulheres gostaram. E eu ia falar de outro exemplo. Ah, lembrei. Não sei se vocês viram. Foi bem recente o que aconteceu. No programa da Fátima. Quando um cara falou que a mulher que ia ter que limpar a casa. Tipo, a mulher trabalhava um monte. Ele era motorista. Tá, ele também trabalhava. Mas ele falou que não ia ajudar. No máximo, lavar um copo de água. Porque a obrigação de lavar a louça era da mulher. E que ela que trabalha, pague diarista. Eu achei isso, tipo, o cúmulo. Um absurdo. Não gosto nem de falar dessas coisas. Porque me irrita profundamente. E eu sei que é muito polêmico falar dessas coisas na internet. Porque cada um tem a sua opinião. Claro. Mas nós mulheres temos que nos unir. E não aceitar esse tipo de coisa. Lutar pelos nossos direitos. Lutar por direitos iguais. Respeito eu acredito que é o principal. Porque hoje em dia a gente vê tanta coisa triste acontecendo no mundo inteiro. Não tô falando que tudo é sobre machismo. Mas tem muita notícia que é. Infelizmente. Então vamos nos unir. E acabar com isso. Já conquistamos tanto. Que eu ainda acredito que um dia a nossa sociedade vai ser bem diferente do que ela é agora. Mas, dito isso, vamos para as mulheres superpowers. Começando. Na verdade, ela nem tá fazendo parte do set que eu separei. Mas, tá agora no cinema. O filme da Mulher Maravilha. E, gente, pensa. História em quadrinhos só tem herói homem. Só. 90% dos heróis são homens. E eu não tenho certeza. Não pesquisei sobre isso. Mas eu acho que a Mulher Maravilha é a primeira a ter um filme só dela. Ou a Mulher Gato já teve um filme? Vamos pesquisar. Ha! A Mulher Gato já teve um filme. Palmas pra ela também. Mas então, tá no cinema agora. Mulher Maravilha. Tô louca pra assistir. Quem já assistiu, comenta aqui embaixo. Me diz o que achou. E vamos para as séries que eu separei aqui. Primeira. Girl Boss. Porque foi a mais recente que eu assisti no Netflix. Saiu esse ano. Uma série inspirada no livro Girl Boss. Que eu li e amei muito o livro. Conta a história da Sofia Amoroso. Que é a dona da loja Nest Gal. Essa loja não é muito conhecida aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos ela é super famosa. Super caro também. Eu entrei uma vez na loja. Não comprei nada. Mas é cheio de coisa super descolada. E o livro conta a história da vida dela. Basicamente desde o começo. Quando ela não tinha nada. E na série também mostra tudo desde o começo. Tem só uma temporada. Eu super espero que tenha a segunda temporada. Mas basicamente a Sofia é a dona de uma loja gigantesca nos Estados Unidos. Que no começo ela pegava roupas vintage. Tipo arrumava. Ou dava uns toquezinhos dela. Deixava a peça mais bonita. E vendia no Ebay. Por leilões. E daí no final. Isso virou uma loja gigantesca. E eu super recomendo essa série para quem quer ter uma lojinha. Quer ter o seu próprio negócio. Adoro esse tipo de série ou filme. Que dá esperança para a gente. Segunda série é Grace Anatomy. Minha série favorita de todos os tempos. Só com mulheres girl power. Tem a Meredith. Que é a personagem principal. Que é a cirurgia. Não quero falar muito. Para não soltar muito spoiler. Talvez eu solte alguns. Então me perdoe. Tem a Miranda. Que é diretora do hospital inteiro. Cargo super importante. Tem várias cirurgias. As que eu mais gosto. É a Torres. E a Arizona. Eu gosto também da Amília. Que é irmã do Derek. Ai. Amo Grace Anatomy. E abrindo um parênteses aqui. Parabéns para a Shonda. Que criou Grace Anatomy. E mais duas séries. Super girl power. Que é Private Practice. Private. Hã? Private Practice. Com a Edson Montgomery. Que apareceu bem no comecinho. De Grace Anatomy. Ela era a mulher do Derek Shepard. E daí. A Shonda resolveu criar uma série só dela. E ela também é cirurgiã. Super poderosa. Também tem a série Scandal. Com a Olivia Pope. Pope. Eu nunca vi essa série. Só sei que ela é super poderosa. Acho que ela tem uma empresa. Ela é tipo chefe de um time. De uma empresa. Sei que tem bastante coisa de políticos. Ela era da Casa Branca. Não sei. Meu pai que assiste. E daí. Às vezes. Eu assistia uns episódios com ele. Eu sei que tem bastante escândalo. Por isso. O nome da série. Scandal. Né. Mas ela é poderosíssima também. Então. Shonda. Só fazendo séries. Com mulheres. Super powers. Master. Blaster. E a própria Shonda. É né. Eu até tô lendo um livro dela. Gente. Meu Deus. Tô falando demais. Mas. Tô lendo um livro dela. Que se chama. O homem que disse sim. Tô achando muito legal. Também recomendo. Mas vamos pro próximo. Que é um filme. E o filme da Mulan. Ai. Eu acho tão bonitinho. Mulan. Dos meus filmes favoritos. Mas. Pra quem ainda não assistiu. Eu descobri que tem muita gente. Que ainda não assistiu Mulan. Gente. Assistam. Ela se junta ao exército chinês. Mas. Óbvio. Que naquela época. Não podia. Mulheres. Então ela corta o cabelo. Se faz. Se veste de homem. E vai. Treinar junto com os carinhas. Lá no exército. E tipo. Ela tá no mesmo nível que os caras. Assim. Ninguém percebe. Que é ela. Não vou falar mais nada. Pra não soltar spoiler. Eu acho muito legal a história de Mulan. E amo o Mushu. O Mushu é muito fofo. Próximo filme. O filme é Miss Simpatia. Que tem o 1 e o 2. Eu já assisti os dois. É um filme meio antiguinho. Mas. Eu acho muito legal. Vale super a pena assistir. É super divertido. Adoro a Sandra Bullock. Que é a personagem principal. Ela é uma agente do FBI. E daí. Parece que tem uma ameaça. Contra o concurso de Miss Universo. E ela é toda assim. Desleixada. E tudo mais. Colocam ela como candidata. Lá do Miss Universo. Ela tem toda uma transformação. Faz amizade com as meninas. E tenta descobrir. Quem que quer atacar. O Miss Universo. Deu até vontade de assistir de novo. Faz muito tempo que eu vi. Mas é muito legal. Assistam. Próximo filme. Também é meio antiguinho. Da minha época de adolescência. Que se chama. Ela é o cara. É com a Amanda Bynes. E. A historinha assim. É bem parecida com o de Mulan. Tipo. Só que. Não. Tá. É um pouquinho diferente. É assim. A Viola. Hastings. E ela queria fazer parte do time. De futebol. Mas eles não deixavam ela entrar. Porque ela é menina. Então ela resolve. Usar uma peruquinha. Ela como. Sebastian. O nome. De homem dela. Era Sebastian. Ela como Sebastian. Ficava muito engraçado. E daí ela começa a treinar. Junto com eles. E jogava super bem. Tanto que fez parte do time. Chegou a jogar no campeonato. E daí ela se apaixona. Por um carinha. Que é do time também. Super fofo. Bem filme. Comédia romântica. Sabe. Adoro. Adoro esse tipo de filme. Assistam esse também. Assistam todos que eu tô falando. Ela é o cara. Quem já assistiu qualquer um desses. Me diz aqui nos comentários também. Próxima série é How to get away with murder. Que é de uma advogada super power penalista. Ou seja, criminalista. Que ela é uma professora. E chamou cinco de seus alunos. Pra trabalhar com ela no escritório. E daí cada episódio eles resolvem um caso. Mas ao mesmo tempo assim. Em todos os episódios vai voltando no tempo. Pra um assassinato. E daí você fica curiosa. Do começo ao fim. Querendo saber o que aconteceu. Vocês sabem que eu me formei em direito. Mas eu não gosto. Tipo. Na vida real. Mas eu adoro série. De direito. De investigação. De advogados. Adoro. Só na série. Na vida real. Nem tanto. E por último. Game of Thrones. Que não é uma série super feminista. Não tem personagem principal mulher. Mas tem muitas personagens mulheres poderosas. Por exemplo. Khaleesi. Coitada. O nome dela não é Khaleesi. A Daenerys. Targaryen. Que é a Khaleesi. Muita gente gosta dela. Tem a Cersei Lannister. Muita gente odeia ela. Mas ela é super poderosa. Tem a Arya. Uma das minhas favoritas. A Sansa. Que já não tá mais tão sonsa. Nesses últimos episódios. Eu ainda não assisti toda a última temporada. Tem que assistir. Eu estou falando o nome das pessoas. Nem sei se elas ainda estão vivas. Mas também não quero dar spoiler pra ninguém. Então vou falar. Mesmo se a pessoa já estiver morta. Tá? Entenderam? Tem a Marjorie Tyrell. Adoro a Marjorie. Tem também a Brienne de Tarte. Que luta um monte. E tem muitas mulheres. Muitas mulheres em Game of Thrones. E são essas as séries e filmes que eu separei pra vocês. Se vocês tiverem alguma recomendação. Pode deixar aqui pra mim. Que eu adoro conhecer séries e filmes novos. Se gostaram do vídeo. Clique em gostei pra mim. Que eu vou ficar muito feliz. Se inscrevam aqui embaixo. E até os próximos. Mil beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.